E aí galera, beleza? Há pouco tempo eu gravei uma música do grupo Turma do Pagode, o nome dela é Lancinho E falei pra vocês galera que essa música eu não consegui cantar, né? E postei ela acompanhando, né? O MP3 Mas resolvi vir aqui, me redimir e tentar cantar essa música pra vocês galera Eu não fiquei bem pensando nela, né? Em tentar cantar ela E eu vou tentar postar pra vocês aí Lancinho e a harmonia também um pouquinho mais perto do original Lancinho Turma do Pagode Turma do Pagode Você sempre quis alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu, precisa saber Pra te completar, estar com você Se ele não liga nem pra desejar, boa noite saber como está Por isso me liga, querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Namora, mas adoro proibido Eu que sou o culpado, eu que sou o bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lança e um comigo Amora, mas adoro proibido Eu que sou o culpado, eu que sou o bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lança e um comigo Toma do Pagode E aí galera, valeu? Lancinho, consegui